Fala meus cupichos, bom dia! Deixa eu baixar o som aqui E aí, tudo certo? Olha só, o trânsito do verão aqui no litoral catarinense é maravilhoso Mas não vamos falar disso, hoje eu vou mostrar um pequeno bastidor pra vocês Tô indo lá na marina, porque eu preciso tirar o meu barco de cima da carreta Porque eu preciso levar minha carreta pra dar um trato Minha carreta tá toda destruída, ela não foi feita pra... eu ia dizer pra água, né? Nenhuma é feita pra água, é feita pra terra, né? Pra rodovia Mas o que eu quero dizer com isso? Ela não é galvanizada Então ela detona muito rápido, eu já comprei ela assim, é uma carreta que foi adaptada Enfim, depois eu vou mostrar pra vocês, pra quem não viu ainda Eu fiz, eu acho, um outro vídeo quando eu reformei ela a primeira vez Mas ela andou quebrando de novo e eu vou levar pra dar mais um trato, tá? Então acompanha aí, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês É... um pouquinho aí desse bastidor aí pra dar uma reformada nessa minha carreta Pra ela aguentar pelo menos mais um ano aí de encalhe, tá bom? Depois eu explico também o que é encalhe pra quem não sabe Valeu, segue aí! Então galera, qual que é o lance? Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí ó, essa aqui é a minha carreta Essa carreta aqui O que que aconteceu? Deixa eu arrumar essa bagunça aqui Essa carreta aqui eu comprei junto com o barco Ó Então o que que acontece? Ela é uma carreta que ela foi feita... É... foi emendada É uma carreta que não foi feita da forma correta E ela foi feita de tubo, tá vendo? E o tubo ele tem um problema Que você não consegue galvanizar Entendeu? Então ela foi só pintada Então ela não aguenta o mar Não aguenta a água na verdade Mas o mar é pior ainda Eu já fiz uma reforma nela Tinha problema aqui Eu aumentei esse cambão aqui E aqui ela quebrou Aí eu fiz uma reforma aqui E instalei também esses reforços aqui Mas o que acontece? Ela vai deteriorando Porque vai ficando água dentro Ela é uma carreta que entra na água Uma ou duas vezes por semana E acaba que vai apodrecendo o tubo tudo por dentro Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar ela agora Vou dar mais uma olhada onde tem mais algum buraco Alguma coisa E vamos dar mais um tapa nela E qual que é a minha ideia? A minha ideia é essa carreta aqui Ela ficar só de encalhe O que é uma carreta de encalhe? É uma carreta que Não é pra rodar na rua Ela é feita só pra rodar Entre a marina e a rampa Então normalmente uma carreta de encalhe Ela é de madeira E normalmente uma carreta de encalhe Ela Ela não tem amortecedor Não tem mola Não tem nada Ela simplesmente É madeira e um eixo e os pneus Porque ela não precisa rodar na rodovia Então Essa aqui é uma carreta Que ela é emplacada Ela tá toda certinha Tem iluminação Tudo certo Eu posso rodar na rodovia com ela Só que Como ela tá muito degradada Eu não gosto muito De usá-la na rodovia Eu tenho um pouco de receio Eu fiz uma reforma nela Acho que faz um ano Mais ou menos Troquei eixo Troquei mola Troquei tudo aqui embaixo Fiz tudo de novo Porque ela tava bem feia E também a mola dela Era muito fraca Bom dia, bom dia Então o que eu fiz Eu reformei ela toda Eu gastei uns 2 mil na época Que eu aumentei o cambão Reformei ela aqui Botei iluminação E troquei os eixos e as molas E agora eu vou ter que gastar Provavelmente mais uns milão aí Pra dar mais um tapa nela Mas a minha ideia É que ela fique pra isso Até se acabar Até o ponto dela rachar no meio Apodrecer E eu tenho que jogar fora Ela tem um outro problema Quando eu comprei essa carreta Que eu comprei junto com o barco Ela Ela tá emplacada Tudo bonitinho Ela tem documento Só que ela não tem como transferir Porque ela Foi feita Marcação Sei lá o que que deu Nessa carreta aqui Eu não consigo transferir ela Mas ela Tá documentada Tudo certinho Só que ela não tem como transferir Então Tá no nome do antigo proprietário ainda Então Isso aqui eu vou Deixar se acabar E vai morrer com a placa Depois dar baixa no documento E era isso Porque não serve Nem se 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 eu vender o barco um dia Eu não tenho como transferir Então é uma carreta Que não serve pra nada Então vai ficar aí Vai ficar de encalhe Pra Pra isso Pra ficar aqui dentro da marina E ir se usando Então eu já tô orçando Uma outra carreta Pra poder O dia que precisar Mexer o barco Levar pra uma manutenção Ou precisar realmente Trocar de Saída de rampa E levar pra outro lugar Ter um pouquinho mais de segurança Dá pra fazer com essa aqui Tranquilo Ela ainda aguenta Mas eu Não faço muita questão Só que tu vai orçar Uma carreta hoje Uma carreta com um barco Desse aqui galvanizada Não baixa de oito pau Tá galera A carreta boa aí É oito Dez pila Fácil Tá Então é isso aí Vamos levar lá na Prime Aqui pertinho Eu vou tirar o barco de cima E levar lá Pra gente ver O tamanho do estrago Tá bom Deixa eu fechar a bueira aqui Vamos pôr o barco na água E vamos seguir o rumo aí Fechou? Acompanha aí então Tchau 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 Vamos lá. 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 Bom, é isso aí, pessoal. Vou deixar o barco aqui, ó. Vou lá na praia me levar a carreta. Depois eu volto. Só pegar. Quente, ó. Aqui, ó. Ela raspa. Quando vai sair, ó. Ela raspa aqui, ó. E aqui, ó. Vou ter que pôr, ó. dois rolete, ó. Vou ter que pôr, ó. pra ela raspa, ó. aqui, ó. , ó. aqui, ó. Aqui, ó. coisa, ó. aqui, ó. E, ó. aqui, ó. E, ó. aqui, 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 ó. Eu adicionei esses dois roletes. Vamos ver se vai ficar bom. Vai ser um teste aí pra ver se a altura ficou boa. E é isso aí. Agora eu tô aqui na estofaria, ó. Vou passar uma... um estofado por cima aqui. E aqui eu vou colocar um feltro por baixo e um estofado. Pra ver se aguenta, porque tá marcando muito o barco. Ainda não ficou muito. É isso aí, pessoal. Não é fácil. Mas, como eu falei, essa carreta é uma carreta que vai ficar... vai até se acabar, entendeu? Porque eu não tenho mais segurança de andar com ela na BR. Ela tá muito deteriorada já. Parte de eixo, mola, cubo, tá bom. Só que a estrutura dela tá muito fraca. Eu tenho receio que possa quebrar aí numa viagem. Então, pra uma emergência, tá aí. Mas eu não faço questão de andar com ela. Então eu tô orçando outra carreta aí pra ser a carreta de verdade dela e uma carreta que eu posso usar com segurança. E aí eu vou deixar essa aqui só pra entrar e sair da água. e quando eu precisar viajar alguma coisa, eu passo pra outra carreta. Fechou? Rapaz, são 5 horas da tarde. Comecei essa serviçada aí, era 8 da manhã, 9 horas. Agora que terminou. É... Fiquei de mostrar pra vocês aí como é que ficou o final do carpê. Mas aí que começou a chover, eu tô correndo pra marina. Eu quero tirar o barco da água antes que caia esse pé da água que tá vindo, tá bom? Vou ver se lá eu consigo mostrar pra vocês. Valeu! E aí galera, eu queria mostrar pra vocês como é que ficou, mas... Tá chovendo, ameaçou. Caiu um temporal, eu quis tirar o barco rápido da água. Mas olha os roletinhos aqui, olha como é que ficou. Galera, ficou uma manteiga pra subir o barco agora. E o feltro novo também, o barco desliza muito mais. Ficou muito fácil de puxar o barco. É... Agora mudou um pouquinho a forma que eu tenho que colocar ali em cima da carreta, mas melhorou muito. Agora sim, se Deus quiser, aguenta mais uns 2 anos aí. Se aguentar 1 já se pagou, se aguentar 2 é lucro. Beleza? Até amanhã. E aí 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 Obrigado.